Olá a todos, o meu nome é Tiago Alves da 4G News, estamos aqui na MWC em Barcelona, 2016 e estamos desta vez no stand da ZTE para vos apresentar o smartwatch da marca, o Axon Watch. Fica aí desse lado para veres um pouco mais sobre ele. Ora, temos então aqui um olhar mais atento a este Axon Watch, que é um equipamento com um fio bastante premium, tem um acabamento todo em metal, como podem ver aqui à volta, em metal de duas cores. Na parte de trás, apesar de aparecer metal, é em plástico, mas é um plástico que não é assim tão mau como os outros plásticos de alguns outros smartwatches que circulam aí no mercado. Aqui na traseira temos aqui o sensor também de batimentos cardíacos e aqui serão os contactos para a dock de carregamento. Voltando novamente à parte da frente, vou ligar aqui o ecrã. Aliás, este ecrã tem um ponto negativo, além de todos os seus pontos positivos, é apenas um ponto negativo, é que não dá para definir o tempo de luminosidade do ecrã, ou seja, se quisermos que ele esteja mais tempo aceso. No entanto, ele tem o always on, que não é perceptível na câmera, mas ele mantém sempre o ecrã ligado, mas com uma luminosidade mais baixa. É um ecrã com uma grande resolução, é um ecrã AMOLED de 1.4 polegadas, com 286 ppi's. A nível de interface deste equipamento, apesar de parecer o Android Wear, ele não é o Android Wear, ele tem o Tencent OS, portanto é um software proprietário da ZTE, mas que à primeira vista parece até bem construído e muito semelhante ao Android Wear. Temos aqui o botão que serve não para voltar atrás, mas sim para desligar o ecrã, já voltámos a abrir. Este smartwatch tem um processador Qualcomm Snapdragon 400 a 1.2 GHz e tem 4 GB de armazenamento com 512 de memória RAM. Tudo o resto é aquilo que estamos habituados neste tipo de equipamentos, conta também com IP67, ou seja, resistência à água e à pó. E, relativamente a este equipamento, pouco mais há a dizer. Já sabes, se quiseres saber mais sobre tudo o que está a passar aqui na MWC 2016, segue-nos no nosso YouTube, visita o nosso site em 4gnews.pt e já agora dá um clique aqui embaixo no primeiro link, que é o link da SEX, o nosso patrocinador, ou então vai diretamente ao site deles, o ebuy.com, onde podes sempre encontrar gadgets usados a um bom preço. Meu nome é Tiago Alves e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintal